Prontos? Acrobacias com Rico dos Santos Feito isso, vamos continuar nossa aventura aqui pro próximo andar Que eu acho que é... Será que é Disney Islands ou... Twilight Town? Não sei, vamos ver Vexen, Larxene, Lexias... Eu me pergunto quem será o próximo na vida Eu pensei que talvez seja você Eu? Não sei Eu já pegou a pão de Sora, ele acha que eu estou bem Não, eu acho que será Marluxia o próximo Por que defesa a organização e atingir a Sora Eu espero que ele se mova exatamente como o coração dele Então, o que é você? Eu pensei que vocês tinham planos para o Riku Sim, nós estávamos para ele atingir contra os traidores Mas com o Marluxia fora, não há mais necessidade Ele é nada mas uma nução agora E ele é perigoso também Se eu não me engano, isso aí se passa depois Que o Marluxia foi derrotado Que eles falaram que o Marluxia se foi e tudo mais Então a gente já está no... Já está mais para frente ainda na história Basicamente Ou será que eu estou falando bosta? Enfim Vamos ver Eu sei que o jogo vai se passar um pouco depois do final da campanha do Sora E isso a gente comprova depois Mas não tenho certeza se é agora O Marluxia foi derrotado pelo Sora Aí, ó Mais um... Mais um... Um negócio de farejamento morreu Mais um cara morreu Ah, é isso mesmo, ó Tá vendo? Acabou de ser derrotado pelo Sora Você quer dizer Sora? A Sora está aqui? Sim Quer vê-lo? Mas... Você pode enfrentá-lo? O que é isso? Ah, pescar, velho O mundo da escuridão e o Ansem's Shadow Ainda está nesta dentro de sua vida Valeu, Jason Vídeos Obrigado aí, mano Se você planeja enfrentar a Sora assim Você não é desculpa? A sorte do Sora é para enfrentar a escuridão Ele deve oposar qualquer pessoa que hosta a escuridão Em outras palavras, é você Se você não acredita nas palavras que eu digo Nossa Jogada violenta Por que a galera não dá uma carta direito desse sentimento? Tem que arregaçar a carta Vai arrancar a porra da cabeça de alguém, velho, com essas cartas Meu Deus Gabs vai ter que ir no Hearts 3? Com certeza, Michel Por isso que a gente está na correria, mano Pra fazer Só que eu já aviso desde já É... Não, na verdade eu vou deixar pra avisar isso depois Bom Vamos agora então pra Destiny Islands Vamos confrontar as trevas em nosso coração E vamos arregaçar esse maluco Porque chegou a hora dele, velho E eu lembro que esse chefe É um pé no saco, velho Eu lembro que eu demorei um pouquinho nele Vamos ver se eu consigo me dar bem aqui, né? Vamos ver se A nossa imitagem mode on Poderá ser ativada Olha que coisa maravilhosa Tão relaxante, tão maravilhoso Nunca pensei que eu sentiria tanta falta dessa ilha Tinha um tempo que eu não conseguia mais sair dessa pedra E agora eu estou... E agora eu estou bem aliviado Olha a galera lá Eles são... Os três que eu não lembro o nome Que são do Final Fantasy Versão mais novas Quantas vezes falaram Darkness em todos os jogos Cara, só nesse jogo aqui Eu acho que já foram pelo menos umas 100 vezes Ou mais Qual é o problema com vocês? Eu não acho que eu vi vocês três tão quietos assim O quê? Tem algo errado com a minha cara? Você é feio Rapazes? São só ilusões, mano Manda pro espaço essas porra, velho Beleza Pegamos a Key of Beginnings Eu não sei se aqui são três salas ou se é uma só Mas eu vou descobrir isso agora Ai, que música relaxante Que tesão Que saudade disso aqui Que saudade Vamos ver Ok, eu acho que é só uma Vamos ver o nosso baralho Como é que tá Confiar no caralho do nosso avô Tá, uma bosta Começou uma bosta Meio bosta, né? Até agora, né? Pode ser que melhore Opa Ih, carai Pera aí É, tem bastante carta Isso é bom Tem, tipo, muita carta Mas não tem muitas cartas fortes Então, opa Vamos duelar? Então vamos duelar, vai Aqui, ó, sou trouxa Grrr Gorfado Pronto Pelo menos essas flores agora morrem bem mais facilmente Cara, tem muita carta Minhas cartas demoraram pra caramba Nem acabaram Nem precisei fazer recarga Igual o País das Maravilhas Aquela merda Daquele lugar que só acabava minhas cartas, velho Ah, filha da mãe Tipo, tá, as cartas não são fortes Mas se eu usar a carta do crush aqui Nossa, eu dei um level up Entendi Se eu usar a carta do crush Ninguém me fode Exceto quando é carta mágica Que aí eles podem me foder Tipo, ninguém pode me foder se eu tô com a carta do crush aqui, ó Porque tem muita carta É ataque sem parar, velho Olha lá, tá vendo? Aqui é uma delícia, velho Nem carta zero os cara quebram Opa, olha lá Tá vendo? Acabou Demorou pra caramba pra acabar, velho Beleza Vamos HP porque eu sinto que nessa batalha eu vou precisar Mano, já estamos no level 30, cara Vocês acham que é rápido, pá, né? Infelizmente não é bem assim, gente Eu demorei horrores pra Pra chegar no level 100 com o rifle, tá ligado? Eu acho que é level 100 ou level 99 Porque isso varia No Kingdom Hearts 2 O máximo é level 99 No Kingdom Hearts 1 É level 100 Então eu sempre esqueço qual que é esse aqui Mas eu acho que é level 99 também Enfim, tô falando demais Vamos para a próxima sala aqui Uma carta 1 Vou pôr essa aqui, vai Foda-se Tá, agora pra onde? Opa, tem uma outra Ah, ali em cima acho que é a saída Então a gente tem que vir pra cá primeiro Pronto, já chega atacando aqui o bicho, velho Chega atacando o bichão Ah, é Aqui eles podem quebrar, é verdade Tá, carta do crush, duelo Puta, vai ser foda quebrar, mas eu quebro Beleza Porque carta 0 é vida nessas horas, né? Nossa! Mais um? Então tá É, fodeu Caralho Caralho, quase, mano Quebrei 4 desse Filho de uma puta Porque se o cara ataca a primeira Não tem como quebrar a carta dele, né gente? Esse foi o problema Mas beleza Lingling Words Ok, próxima sala É aqui mesmo, tá? Eu vou colocar uma carta Vai essa bosta aqui Fica à vontade, Michel Fica à vontade Angel Island Boa comparação, velho Quem tem Quem teve Quem tem a chance de ir pra uma ilha Eu invejo muito, velho Porque é muito Deve ser muito massa Sei lá, pra relaxar Botar as pernas pros ares Esquecer tudo Matar os Harkless também Sempre bom, né? Ai, cara Deve ser uma delícia Meu sonho é ir pra alguma ilha ainda Eu nunca tive essa oportunidade Pra uma ilha Ilha mesmo não Eu já vi Mas nunca fui pra lá Eu vi Não lembro que praia que foi Mas tinha uma praia De São Paulo mesmo Que Onde a gente ia A gente conseguia ver uma ilha Tipo, de longe, tá ligado? Ai, porra Eu lembro que era do caralho, mano A gente pirava Mas não dava pra ir pra lá Porque tipo, não tinha como Era só Com barco Bote, alguma coisa Ai eu lembro que quando eu era mais novo Eu queria ir nadando, tá ligado? Mas, né? Não ia dar muito certo Eu ia ser comido por tubarão Ou bosta de praia Nossa, que delícia Usar o Dark Break Nessas flores do demônio Hahahaha Adoro Beleza Vou pegar mais um aqui Porque Meu caralho Tá bom aqui nesse mundo Então Vou pegar todo mundo sem dó Cara, aqui dá pra usar o Triângulo adoidado, velho Não tem risco de acabar as cartas Eu acho que isso pode ajudar bastante lá Nossa, é verdade Um especial do chefe Ele faz com que a gente perca nossas cartas Acho que é por isso que a gente tem carta pra caralho, mano Vocês vão ver quando a gente chegar lá Esse chefe eu acho muito chato Opa, vou quebrar tudo de uma vez só Ah não, faltou uma, faltou uma Vai Mickey Isso, quebrou Vai com zero mesmo, velho Foda-se Maravilhoso Pronto, delícia Por que eu não posso subir aqui em cima, né? Que coisa estranha Ah, já joguei já o Rayman Oranges Já joguei, acho legal Mas é mais legal de jogar com várias pessoas, velho Sozinho, não acho tão da hora, não Vou escapar, porque já Por que eu tô quebrando as coisas? Eu não entendo, velho Uma carta número 4 Quem será? Quem será que eu vou colocar? Não, essa aqui eu vou guardar pro último mundo Essa eu vou guardar definitivamente pro último mundo Porque os últimos chefes Eu me recordo que eles não são tão difíceis assim, então Acho que vai ser tranquilo pra gente E quando eu falo isso, tende a dar merda, né? Vocês estão ligados Uma carta verde maior que 7 Ahn... Pode ser uma carta 0? Não, não pode Eu não tenho Bom, certo seria eu farmar, mas... Rainbow Joker Pau no pulo do farm Que porra de farmar carta Farmar por uma carta 7 de azul, velho Vou demorar pra cacete Enfim, acho que chegamos Olha a Kyrie, mano Kyrie, maravilhinda Kyrie Ei Kyrie, você... Ela é uma ilusão também Sai fora Sai dessa Você saberia que isso iria acontecer Você foi pra um número de mundos da sua memória antes desse aqui Nesse mundo você só encontrou os seres sombrios É porque só tem isso no seu coração Memórias sombrias Por isso que nos outros mundos a gente só encontrava os Chefs e Heartless Não encontrava nenhum amigo Por causa disso Essa é a explicação, basicamente Explicação boa Suas memórias se foram Cada uma delas Isso é uma mentira Eu lembro de todo mundo dessa ilha Seu pau no cu Tidos e Selfie Waka Kyrie e Sora também Eles são meus... Crushes? Meus amigos mais próximos E quem jogou fora esses amigos? Talvez sejam suas ações que você esqueceu Você destruiu sua casa Shhh, Maria Chegamos, galera Agora, agora vai Agora se prepara Eu vou tentar mitar, mas não sei se eu vou conseguir não Essa é... Aquela noite Todas as ilhas que você cresceu Estavam escutadas Estavam escutadas Muitos corpos Estavam por sempre Por causa do que você fez Você odia ser um ilha Então você abriu a porta da escuridão E destruiu as ilhas Foi você Você foi tirado na escuridão Então E agora Você pertence à escuridão Olha lá Aí já foram uns 500 escuridões Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Nós realmente somos Nós somos Olha lá Massacra a cara desse babaca Velho Massacra a cara desse otário Mano Ah, tem duas batalhas aqui na verdade Não é uma só não É a batalha contra o Heartless gigante Picudo E aí tem a outra Mano Esse não sou quem eu realmente sou Esse não é quem eu realmente sou Buguei Tá aqui ó Carta do Crush E senta Ó Filha da puta Será que eu consigo? Acho que vai dar um Um hit bom aqui no chefe Beleza Nossa, carta do Mickey Carta do Mickey Carta do Mickey Quero, quero Usa Beleza E plataforminha marota Plataforminha marota Plataforminha Não Cai Caralho, eu subi pra que, velho? Me fala Pra que que eu subi pra fazer isso, velho? Pega essa carta Mickey mesmo É a única coisa que vai servir aqui Vamos doer lá, foda-se, vai Vamos doer lá Vai, caralho Demora pra recarregar as cartas Pronto, foi Nossa Deixei um oco gostoso nele Beleza Ih, caralho Mas o cara tá muito alto pra eu pegar Peraí, vamos lá De novo, de novo Carta 8, eu tenho Urgh Não vai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Deu Deu, caralho Nossa, boa, velho Boa Calma Recarrega essas porra aqui Isso, senta o dedo Senta o dedo Arregaça sem dó Ignora os Heartless estão em volta Vambora 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 Opa, mais uma carta zero Então pega essa porra aí Nossa, quase que eu subi na plataforminha Essas plataformas são meio malditas pra subir, cara Puta que me pariu E o risco de cair nelas é muito grande Mas o bom é que na cabeça, ó Olha o tanto de dano que eu tô dando nesse desgraçado O tanto de dano que eu tô dando, velho Sabe qual é o problema? Eu lembro que eu batalhava muito contra esse chefe Então eu acho que se eu morrer no próximo chefe Eu vou ter que batalhar contra ele de novo Acho que é por isso que eu peguei tanta raiva desse chefe Então tomara que eu não morra Por favor, que seja HP Eu vou par HP e pau no meu rabo, velho Tomara que eu passe de primeira, velho HP O DP já tá ótimo Dupla penetração já tá bom Só fala merda essa aí, desculpa Beleza Falta o babaca ainda Falta o rei dos livros aí O Game of Thrones... Opa Olha só quem é Sora.exe Ah não, pera Ah, eu achei que a gente... Ué? Eu acho que a gente não vai precisar batalhar Não, não precisa batalhar contra ele de novo, não Eu acho que eu posso sair e voltar E aí eu não preciso batalhar contra ele de novo É isso mesmo Agora sempre que eu morrer eu vou voltar aqui Porque todos os jogos praticamente tem a regra de você sair... Se você sair de uma sala e voltar, tipo, quando você morre na batalha você volta na sala anterior Então eu acho que, enfim, né? Só por garantia mesmo Sora, sou eu? Seu amiguinho bozo Seu amiguinho bozo Xiii, Maria Stoppa, Sora Você não reconhece você? Sim, eu reconheço você Eu posso ver... exatamente o que você se tornou Xiii Xiii Bizarro, hein, mano? Bizarro, Sora desse jeito Como a luz pode te hurtar? Riku Você é você Você realmente se tornou uma criatura da escura? Você não é Riku Você é só um peão da escura Você é somente um peão das trevas Então seja É hora de você enfrentar a luz Não, infelizmente a gente não vai enfrentar o Sora, galera Infelizmente Valeu, Michel. Obrigado pela coca, mano O Destiny Island é mais demorado, velho Eu... Estou... 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 Estou. Não há poder de te atacar Não há luz Não há escura Não há escura Então não saiba de luz E não tem medo da escuridão Porque ambos vão te fazer mais forte. Me fazer mais forte? A escuridão também? Sim, a força é sua. A escuridão dentro do seu coração, é rápida e profunda. Mas se você puder, eu preciso enfrentá-las e a luz predominará. Eu já entendi, já entendi. É, eu estou bravo mesmo. Eu estou bravo. A luz mais clara. Segue a escuridão. Isso vai te mostrar o caminho para os seus amigos. Posso enfrentá-las? Você não quer? Você sabe o que? Claro. E eu vou. Com a força. Minha força escuridão. Minha força escuridão. Ai, que ed, mano. A escuridão. A escuridão. Ae, agora voltou picudo, mano. Ae! 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 Ae. Ae! Ae! É isso aí, mano. Isso é absurdo. Então eu vou fazer você ver que suas esperanças são nada. Nada só um espelho. Então vem, mano. Então vem, maluco. Bora dançar, velho. Bora dançar, caralho. Seu desgraceira. Eu acho que vai ser uma boa hora. Vai arregaçar! Não, filha da puta. Não, ele tirou minhas cartas. É, quebra agora essa merda. Eita, pô. Tô forte pra caralho. Tô forte pra caralho, mano. Ah, é? Cadê? Carta zero. Aqui, ó. Quebrei. Pronto. Sempre que ele usar alguma coisa eu vou tacar uma carta zero no cu dele, velho. Aqui, ó. Ih, caralho. Meimikei! Vem, meimikei! Não rouba minhas cartas, seu arrombado de cu. Aê! Eita, porra! Nossa, para de roubar minhas porra! Para de roubar minhas cartas! Tira esse livro da minha cara! Eita, porra. Carta zero! Caralho, acho que ele nem vai pôr as cópias pra fora, velho. Ai, seu filho da puta! Seu filho da puta! Arregaçamos, velho. Mano, nem pôs as... Ele nem colocou... Nem colocou as cópias pra fora, velho. Nem pôs as cópias pra fora. Me tamo nessa porra, velho. Nossa, mano. Por isso que eu falo. Carta zero é muito útil nessas horas, velho. É muito útil, cara. Beleza. Vamos para o AP que tá... Caralho! De novo! De novo! De novo! Ah, HP mesmo? Foda-se. Rapaz! 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 Surtei. Depois de todos os seus protestos, você ainda está como nós, no lado da escuridão. Escuridão! Eu sei quem eu sou. Quando isso aconteceu? Você sempre estava terrorizando... A morte desse cara é pesada, vocês vão ver. Não mais! A morte desse cara vai ser pesada. Não, ele não morreu ainda. Rico wins, caralho. Darkness wins. Flawless victory, mano. Flawless victory não, que eu perdi umas cartinhas no processo, mas tá tudo bem. Caralho, que bruxante. Ainda vou ter que matar uns Heartless aqui, depois dessa luta fodástica, mano. Quero pro próximo mundo, já upei demais. Tá ótimo. Não, não quero ir pro próximo mundo, que eu acho que vai ser uma bosta as cartas lá, velho. Ó, só no pulinho. Eu disse só no pulinho. Só no pulinho. Ah, filha da puta. Então vamos, então vamos, vai. Nossa, acho que eu peguei todo mundo. Puta que pariu. Esse ataque giratório é muito bom, velho. Esse ataque giratório é o que eu mais usava pra upar, velho. Beleza. Vambora. Vai final, tchau de cruscada. Eu não quero pegar mais Heartless, velho. Ô, desgraceira. Carta 6. Vai essa aqui, vai. Valeu, Luiz. Obrigado pelo follow, mano. Seja bem-vindo, cara. Ok. Mais uma sala pra gerar. Que tá pra lá. A sala só pode tá pra cá, né? Ah, a porta tá aqui, ó. Tô viajando, caralho. Ok. Uma carta 7. Vou botar esses do Heartless dormindo aí. E vambora. A gente já upou demais nesse mundo, tá bom. Eu quero progredir com a história da Darkness, velho. Ó, saída. Pronto. Agora a gente vai pra Twilight Town. Inclusive dá pra fazer nessa parte mesmo. Porque esse vídeo não foi tão demorado. Nossa, aqui não tem nem escada, velho. Não tem escada não, velho. A gente vai voando. Da hora. Beleza. Vamos agora pra Twilight Town. E vamos ver o que vai aprontar pra gente lá, velho. O que vai acontecer. B3F. A gente tá descendo, né? A gente não tá subindo. A gente tá descendo. Ó, tá vendo? Falei que esse cara não morreu. A morte dele é melhor, velho. Não ia ser aquela morte lixo lá. Já falo. Vai ser pesado. Fica quieto. Só vou assistir. Tá com medinho, tá? Tá com medinho, tá? Vocês lembram da cutscene lá, que acho que foi durante os créditos da campanha do Sora? Que o Axel, ele apareceu e deu a mão assim pro Réplica Rico, então. Isso acontece depois disso. All you need is the kind of power that the real Réplica doesn't have. If you can get that, you can be a new person, not Réplica, nor anybody else. You won't just be a copy of someone, you will be unique, your own self. Axel, what are you saying to him? You know, he's as good a place to start as any. You can't do this. Rapaz do céu. Rapaz. Pesado, mano. Pesado. Réplica Rico, quem está lá? Eu sei que você pode sentir isso. O que eu tenho na sua coração. Você está indo na escuridão, Réplica. Isso significa que muito brevemente seu coração vai ser uma escuridão de escuridão. Não estou assim agora. Sim, você está. Bugou. Bugou o jogo. Quanto mais que a escuridão corre dentro de você, Quanto mais que eu become. Controlar você é sem esforço. Tinkerbell? Não, ajuda-me com isso. Tinkerbell? Não, não. Tentá-lo fazendo isso. Tentero. Ai, o Mickey é foda, velho. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Agora é ele de verdade, tá, gente? Esta vez você não é uma ilusão. Estou tão feliz que você pudesse fazer aqui. Eu fiz uma promessa para você que eu iria encontrar um jeito, não é? Estou bem, não se preocupe. Também, né? Ficou sozinha o tempo inteiro. É isso mesmo que ele falou. E ter alguém de novo é um pouco... sobreviver. Mas, como você conseguiu fazer aqui? Eu pensava que era muito longe. Eu encontrei um card para me ajudar. Eu precisava de um caminho fora do reino da escuridão. E então, de repente, esta carta apareceu em frente. que escapou do reino das trevas com um card. Eu consegui ver o seu coração além da escuridão. Isso é o que me deixou encontrar você. Eu acho que a carta pensou que o seu lugar era estar com você. Talvez você esteja certo. É. Oh boy! Oh boy! Beleza. Vamos agora para a Twilight Town, galera. E lá eu acho que vai ser bem curto e grosso o mundo. Ok. Deixo o Ansem bem quietinho na dele. E vambora aqui. Mestreo, da verdade. Ele é muito mestreo do Mickey, velho. Vocês vão ver isso no Kingdom Hearts 2. Quando ele aparecer jogável lá. Opa, spoiler! Sim, ele é jogável no jogo. Onde estou? Twilight Town, mano. Lugar bonito demais, velho. Oh, sua majestade? Você deve me batalhar toda a hora. Contra os meus poderes escuros. O que é isso? O que é isso? Você se desistiu? Finalmente, pronto para se desistir ao seu destino? Você não é o verdadeiro Ansem. Ele não é o verdadeiro Ansem. Seu cheiro é diferente. O Ansem no meu coração cheia mais escuro. A odor é mais fúmula. É estranho do pessoal cheirar as trevas. Ah, cheirar cola, velho. Acertou na música. Olha quem é! Vocês não conhecem. Você, eu assisti você. Realmente. Quem é você? E o que você quer de mim? Para você escolher. Escolher? Você é uma entidade especial. Você existe entre a luz e a escura. Você está na twilight. Você tem que encontrar o Namine, então escolher. Namine? Quem é isso? Você vai saber em breve. Enfim, a gente vai aprender mais sobre o Jiss. Lá no Kingdom Hearts 2. Relaxa que tem muita coisa para vocês saberem sobre esse cara. Inclusive, eu nunca entendi. Eu não quero dar spoilers. Mas tem uma coisa nele que eu nunca entendi. Vocês perceberam que ele é moreno, né? Deu para perceber embaixo, assim, do negócio da cara dele, né? Lembrem-se disso depois. Vai ter uma coisa que eu não vou entender. Eu não entendo. Enfim. Vamos arregaçar uns babacas aqui. Porque aqui acho que a gente vai ganhar bastante XP, mano. Aqui, ó. Chega assim, ó. Chega na ignorância, velho. Boa, rapaz. Isso, Mickey. Isso, Mickey. Mickey. Você disse RNG Strikes Back, Gabs. Ah, o maluco estava demorando. Estava demorando, mano. Estava demorando, caralho. Estava demorando, cuzão. Ah, e correção, gente. Aqui tem boss também, viu? É, eu achava que não tinha boss, mas tem boss sim, tá? Tem um bosta, na verdade. Beleza. Maravilha. Só para formar uns cards mesmo, que a gente já está chegando perto do último mundo. Na verdade, falta esse mundo e o último. Então aí a gente já acaba de vez. Então só para garantir que eu não vou precisar formar carta lá. Ainda mais que os random jokers estão ajudando pra caralho. Vou estocar. É, até que meu baralho aqui está muito bom. Está bem satisfatório, cheio de carta zero. Estou curtindo. Vai, pega, pega. Isso. 100 de experiência, velho. Só numa bolinha, velho. Dark Break, Dark Break. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui não tem três cartas nove, droga. Ah, cadê a carta do crush? O que essa carta faz? Ah, ele confunde os inimigos. Interessante isso. Opa! Ainda bem que tem muita carta zero. Dá pra quebrar tudo de boa, velho. Beleza. Essa foi fácil. É ridiculamente fácil, na verdade. Eu já vou upar de novo. Entendi! Então tá, né? Vamos botar uma carta um aqui. Sala da roletona gostosa. Filho de uma raparanha, velho. Fodeu com o meu rolê com o barril. Eu vou usar isso aqui só pra matar eles mais rapidamente. Nossa, mano, a carta do Jafar realmente é uma das melhores cartas do jogo, velho. O fato dos inimigos não poderem quebrar seus ataques, mesmo que seja, tipo, por 15 ataques, velho, é muito bom, cara. Puta que me pariu. Vai, Mickey, deixa um oco aí. Ah, ele recarrega minhas cartas, eu tinha esquecido. Beleza. Eu não vi nenhum R de roleta aqui. Ah, esquece o que eu falei. Opa, perdi a carta Mickey, mas tudo bem. Vamos arregaçar os caras, vai. Isso é muito rápido, velho. Muito curto isso. Beleza. Não, vou fazer o contrário. Ah, tem Dic, ele quebrou. Nossa. Tá com umas cartas com um poder muito fraco. Não precisa, o Rick, você já vai acabar a batalha. Olha a empolgação pro Darkness, hein, mano. Puta que me pariu, velho. Pronto. Hum, carta 6. Pra gente ter mais uma, né, sempre bom. Pelo menos acho que agora a gente tá com bastante carta, então não precisamos mais farmar por enquanto. Vou tentar chegar nos 250 aqui com o HP. E aqui, o que eu preciso é uma carta equivalente a zero. Ah, beleza, eu tenho uma aqui. Ainda bem que eu tenho uma. Ah, se não tivesse, eu tô na sala da roleta. Seria só farmar uma. Não ia demorar, não. Beleza, galera. Acho que chegamos no boss já. Chegamos no boss. Vamos ver o que que acontece aqui, não é? Talvez a Namina esteja aqui. Segura aí, velho. E aí, filhote. Isso é bonito, hein. Pra caralho. Ah, porque eu sou você. Não, eu sou eu. Não, eu sou você. Não, eu sou eu. Ele começa a se estapiar. É, deve ser bom ser real. Um fake como eu. Eu nunca poderia sair de falar isso. Isso é certo. Eu sou um fone. Um fake. A forma que eu olho, a forma que eu sinto, tudo que eu lembro. E até... Basicamente, ele está com um complexo fodido que ele está se sentindo uma cópia, está se sentindo vazio. E aí, ele não quer mais se sentir uma sombra, então ele quer matar a gente. Isso tudo depois de ter colaborado com o Sory, hein. Detalhe. Obrigado, Rick. Também te amo. Vamos deixar um oco? Nossa, ele está com essa porra na mão, velho. Valeu, Vinícius. Obrigado, mano. Tá, vamos. Ai, carta do Crash! Carta do Crash nessas horas é muito foda. Carta do Crash nessas horas é muito foda. Carta do Crash nessas horas é muito foda. Carta do Crash! Carta do Crash nessas horas! Nossa. Opa! Vamos duelar? Então vamos duelar, velho. Foda-se. Foda-se no meu rabo. Vai, vai, vai! Carta zero, seis, a... Foi! Nossa! Ataque... Caralho! Que bosta! Que merda de batalha! Que porra de... Ih, caralho! Carta zero, carta zero! Pronto, quebrei. Ah, também virei, velho. Agora eu sou uma cópia da sua cópia, seu copiador. Morre! Caralho! Que ignorância, velho! Que ignorância da porra, mano! Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Level up! Rapaz! Aumenta o AP! Rapaz, que tesão essa batalha! Morreu? Então, acabou. A morte não me assusta. Merecido para uma vida, não sei o que. Meu coração nunca foi real. Estou seguro que mesmo o que estou sentindo agora, é provavelmente tudo feio. O que você está sentindo? Não sei, filhote, não sei, filhote. Vai vir em algum lugar. Talvez... para o mesmo lugar que o meu. Uma réplica de fé, até o final. E, com o momento de aceitação, foi para o saco. É... Réplica rico. É, réplica rico. Enfim, meio triste, né? Caralho, tem sala para caralho aqui, mano. Pelo menos depois eu vou ter que ir e voltar, tá ligado? Eu vou ter que ir para... Para o outro lado. Tá, aqui... Eu não estou a fim de ficar derrotando um monte de nego, não. Então, eu vou... Ser o mais rápido possível aqui. Volta essa porta, essa sala. Dá uma dó, né, velho? Se ele não me atacasse, poderia estar aí com a gente. O bizarro é que ele aparece no trailer do Kingdom Hearts 3. A galera está especulando algumas coisas sobre isso. Mas, cara, é meio... Meio preocupante, velho. A galera está... Sem querer dar muito spoiler, e eu não sei se pode ser verídico isso, mas a galera está especulando que o Riku morre no Kingdom Hearts 3, velho. Será mesmo? Não sei. Felizmente, eu ainda não peguei nenhum spoiler, então... Estou safe, mas... Pode ser, né? Pode ser. Lasting Days. Opa. Vou usar esse barril aqui para minha vantagem. Melhor coisa é cheitar nos bagulhos, velho. Melhor coisa, mano. Ó, só na cheitada, velho. Só na cheitadona, mano. Só nos plataformas da vida. Eu nem espero que não, né? Mas, vamos ver. Confesso que eu fiquei meio preocupado com isso. Porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos lançar. Falta pouco para lançar, então quando lançar a gente vê. Darkness tranquila. Eita, cuzão. Random Joker caiu de ótima hora aqui, viu? Puta que me pariu, cara. Random Joker, muito obrigado por existir, velho. Ó onde chegamos. Isso aqui é interessante. A gente tá em Twilight Town. Lembre-se disso. Tudo isso que tá acontecendo é em Twilight Town, tá, gente? Olha o Sorazinho dormindo. Coisa bonita. Ele só tá dormindo pra reconquistar as memórias. Então, Sorra escolhe esquecer desse castelo. E voltar às suas memórias antiguas. Você tem uma escolha para fazer também. Por que eu também? Não tem ninguém quebrou com as minhas memórias. Não são suas memórias. São suas escurras. No seu coração tem escurras. E nessa escurras é o Anselmo. Ele pode estar na bãe até agora. Mas, eventualmente, ele vai esperar. E ele vai te levar, como ele já fez antes. Mas eu tenho poderes que ele usare. Com minhas poderes, a Namina tá se oferecendo a trancar as trevas do coração do Rico. Por o Anselmo nunca sair do coração dele. Das trevas. O que acontece comigo se eu deixe você fazer isso? Eu esquecer? Tudo? Aí o Rico tem que tomar uma decisão assim como o Sorra tomou também, vocês lembram? Eu tenho que. A escurras em você vai ser fechada bem como a sua memória. Você vai parar de lembrar a escurras. Você vai voltar para o que você era. Rico, por favor, escolha. Escolha. Ele nem parece mesmo preocupado. Eu dormo assim também? De boa. Soninho bom. Soninho bom, velho. Figures. Sorra sempre fez o que se pudesse. O que é que fazíamos juntos, ele achava uma maneira de dormir. Até tentando deixar de deixar as islas. Eu fiz o trabalho na rastro por mim. É isso. Quando esse slacker se acorda, eu lhe digo. Eu lhe disse que cuidem de Kairi e aqui ele está, só tomando um napo. mas eu não posso o que ele merece se eu estivesse dormindo. Eu não preciso meu coração segredo. Estou pronto. Eu vou lutar com Ansem. O Rico decidiu que ele não vai dormir. Ele vai enfrentar as trevas em seu coração. Que será o final boss do jogo, inclusive. E... Mais uma crush. Então é a razão. É por isso que você veio para o meu rescate dentro da luz. Na forma de Kairi. vocês têm o mesmo cheiro. Cuide do Sora. E é isso, minha gente. Valeu, Alessandro. Obrigado pelas cocas, maninho. É nóis. Bom, agora a gente pode chispar desse mundo, né? Que a saída suponheta eu que seja aqui em cima, correto? Espero que sim. Tá, eu vou só matar uma leva de Heartless por sala. Exceto quando eu ficar de saco cheio. Para ganhar um pouquinho mais de experiência. Só para garantir. Mas basicamente é isso, galera. A decisão do Rico será enfrentar as trevas em seu coração. Derrotar o Ansem para ele não encher mais a porra do saco. E é isso, mano. Partiu. Beleza, vamos voltar que agora a gente vai precisar usar bastante card. Cards contra a humanidade. Opa, você disse referências? Vai você mesmo que você já está mais perto da porta. velho. Nossa, parece uma de barata tentando fugir do veneno, tá ligado? É mó nojento. Beleza. Adoro o fato do Rico ser tão foda assim. Rapaz, esse bicho mata os caras muito rápido, eu fiquei impressionado com isso. Aqui é só um save. foda-se, depois eu salvo. Ai, caralho, que susto. Não vi o cara, velho. Cadê o Mickey? Carta Mickey, mouse. Isso aqui vocês não quebram, seus safados? Isso, delícia. Mickey sendo Mickey, velho. A diferença é que agora é um Mickey de verdade, velho. Beleza, opa. Nossa, entendi que eu invoquei o poder das trevas. Trevas trevosas, mano. Trevas trevosas, trevas trevosas, trevas trevosas. Opa, quero usar aquele poderzinho maroto de novo, cadê? Não, aqui tá muito fraco, velho. Pera aí. Um, três, quatro. Tá bom assim. Nossa, que deixa um oco bonito, velho. E também confunde os inimigos, eu não tinha me tocado disso. Beleza. Opa, eu vou vazar antes que os caras cheguem, porque os bichos estão numa velocidade tremenda aqui. agora eu vou ter que ir pra aquele lado. Twilight até que foi bem demoradinho. Vai essa sala, mano. Até que um jogo que não é ponto ex ele leva a susto, tá? Mano, o cara vem correndo do nada, eu vou tomar susto, lógico, pô. Não quero matar ninguém aqui, aqui eu tô suave. Vai, corre, Rick, para de andar. Tá demente, mano. Caralho, nenhuma carta, puta que pariu. Vai essa carta mesmo. Já volta a música da putaria aqui. Opa, peguei essa carta Mickey aqui. Só por garantia. Valeu, Vinicius. Não sei se eu já agradeci, mas enfim, se eu não agradeci, eu buguei. Quase lá, velho. Quase lá, cacete. Vai uma carta 8 aqui. Tô curioso, eu não me lembro exatamente se tem algum acontecimento no Castle Oblivion lá. Tipo, muito importante pra história, eu acho que é mais, tipo, acho que não tem muito mais coisa pra acontecer, tá ligado? Só a gente vai enfrentar o Anson e basicamente acabou. Se eu não me engano, né? Aí, chegamos. Praticamente na próxima sala aqui. Bem-vindo, um pôster aqui. Cara, namorado, acho que esse é um dos melhores mundos do Kingdom Hearts no geral, velho. Sem zoeira, mano. entendi que eu errei isso aqui. Oh, por sinal, estão especulando que hoje vão lançar um outro trailer, né, do Kingdom Hearts, eu acho que é hoje. Não sei que horas, não sei se pode ser que seja lançado à noite, mas eu vi umas novidades aí que o Cynical, que é um canal que eu acompanho bastante, chamado Gamer's Joint, ele traz muita coisa sobre Kingdom Hearts, eu adoro o canal dele, me identifico pra caralho porque ele é idiota igual eu, mas é... ele comentou isso aí, velho, eu tinha visto alguma coisa do tipo. A boate é que hoje vai ter um trailer do Kingdom Hearts 3. Não sei pra que mais, né, pra mim já tá bom de trailer, não sei nem se eu vou assistir. Vai que tem um spoiler cabuloso lá na frente do bagulho. Beleza, 260 tá ótimo, velho. Agora vamos sair, eu achei que tinha terminado também, porque, porra, velho, lançaram um trailer da batalha final, velho, os caras vão lançar mais o quê? Sabe? Meio bugado com isso. É, Gamer's Joint, mano. Pô, canal bom demais, velho. Beleza. Vamos ver mais uma cutscene. Oh, Deus! Eu acho que você decidiu não começar a fazer isso. Como você sabia disso? acho que você não decidiu dormir, né? Ai, caralho. Você conhece ele? Bem, não sei. Tenho a sensação de que eu o conheci em algum lugar. Ei, quem é você? Para de falar de charada. Eu poderia ser ninguém ou alguém. Vai, mas ferrar. para acreditar em você ou não. Cara, você realmente gosta de empurrar decisões em outras pessoas. E você tem empurrado o slumber, fazendo a escolha de enfrentar o Anselm. Você acha que eu sou reclável? Você tem escolhido seu próprio poder. Você me suporta? Ou você me abandona? Uma roupinha nova, velho. O que é isso? Isso é importante vocês saberem, prestem atenção. A organização vai te perseguir. Como cães caçadores, eles irão sentir a sua presença, assim como eles estavam sentindo no começo da campanha. Porém, esta roupa que é vestida por nobores, vai enganar seus olhos, vai deixar seus olhos e seus narizes inúteis. É uma roupa especial para isso. as orelhas nem tanto. Eles usam isso para dar a proteção para você não ser tomado pelas trevas. Até a organização não pode controlar as trevas. Não importa. Eu não vou correr das trevas. Chega de darkness! E temos a nossa última cartinha. termina seus afazeres com o Ansem. Vamos lá. Para isso que serve essa roupa. Essa roupa vocês já devem ter visto muito em vários jogos do Kingdom Hearts. É por causa disso. A roupa protege as pessoas que a usam das trevas. Por isso que muitas vezes você vai ver outras pessoas usando. do nada da organização não. Card messa? Ah é! O Rico é fácil conseguir esse troféu aqui dos cards porque não tem card secreto. Tá ligado? Bom, é isso meus queridos. Vamos então se preparar. Parece que eu conheci a Odisse em algum lugar antes. Isso é importante também. Bom, vamos nos preparar e vamos agora terminar esse jogo de vez. Tá vendo como a campanha do Rico foi muito mais rápida? Só falta o último mundo então partiu galera. Partiu.